Meu primeiro movimento foi de não fazer, mas depois, com o tempo, estudando e entendendo, eu comecei a entender a importância de fazer o Makunaíma agora, e que eu teria muito a dizer. Um desafio bom de se tentar, a gente nunca sabe no início do projeto aonde é que ele vai dar. Eu acho que o Makunaíma, ele vem dizer um pouco disso, dessa complexidade, dessa confusão, dessa falta de caráter, ele é feito de muitos pensamentos. Ele cria uma obra a partir da obra de muitas pessoas, uma imensa coxa de retalhos do mundo. Esse espetáculo, ele é sujo por criação, ele é um caos. A gente tem que aprender a lidar com o caos e a viver com ele e a tirar o melhor dele. E é bem desafiador isso. Então, falar de Makunaíma, falar de um elenco que toque instrumento, falar que, além disso, tem birra lessa, que não seria de uma linguagem linear, é totalmente diferenciado. E tem uma dificuldade imensa para o som também. Aqui nós temos a orquestra da Barca, que é dirigida pelo Betinho e pelo Alfredo, que são instrumentos reais, a gente já chegou a uma contagem de mais de 85 instrumentos. E nós temos uma orquestra digital, digamos assim, que é a do Nelson e do Canário, que são os Grivos, lá de BH, que são intervenções de sonorização, que também são... é uma outra orquestração, é um outro tipo de orquestração. Então, é como se fossem duas orquestras colidindo ao mesmo tempo. A gente, para esse espetáculo, já tem músicas em japonês, inglês, alemão, francês, italiano, português, tupi, yorubá. Então, a gente tem um repertório bem abrangente, não só em estilos, mas também isso é uma coisa que a Bia sugeriu, que ela queria que esse espetáculo fosse realmente plural nesse sentido, que tivesse todas essas facetas, essa pluralidade e essas contradições, não só a beleza, mas também a aridez. É, também da música indígena. Acho que é o Brasil como um todo, sem nenhum pudor com relação a essa música boa, essa música ruim, essa música é a real brasileira, essa não é. A gente está livremente, num fluxo, como realmente vai a história do Makunaíma. A ideia sempre do som é você controlar tudo, né? Quando você vai trabalhar com ruídos que não têm controle, tipo o som de um plástico, ou uma roupa, ou até pele se esfregando, você não vai ter esse controle desse som, como se a gente chamasse de vazamento. Eu acho que ver isso tudo funcionando vai ser fantástico. E, claro, não é coordenado. Acuti, acuti pitacão, 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 Itacaem, Acuti, Acuti Pitacaem Itacaem, Acuti, Acuti Pitacaem